Música Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro E pessoal, a gente sabe que a BitMEX vem enfrentando diversos problemas de ordem judicial por conta de vários motivos Desde questões regulatórias, até insatisfação com clientes e inclusive acusações de manipulação de mercado Bom, e especificamente em relação a questão de manipulação mercadológica Que supostamente teria sido praticado por essa que é uma das maiores corretoras de criptos do mundo Então essa acusação já era, ela caiu por terra Inclusive no meio estava falando a respeito de extorsão e tudo mais Daí você olha e fala assim, ah, então é porque a BitMEX é inocente Então não é bem isso que aconteceu, meus amigos Um juiz distrital dos Estados Unidos, ele rejeitou as alegações de extorsão Emendadas, apresentadas aí por alguns comerciantes Contra a BitMEX então, que é uma exchange de derivativos E a justificativa do juiz então foi o seguinte Que não dá pra seguir em frente porque muitas acusações Foram copiadas e coladas de um processo diferente movido contra a plataforma Então, em outras palavras, mas rebuscadas e fidedignas ao que o juiz informou Atos prolixos por natureza devem ser excluídos Abre aspas aí pra gente ver exatamente o que foi dito O tamanho e a natureza prolixa por si só são motivos para demissão Também procurei uma afirmação plausível e não consigo encontrar uma Outro ponto interessante é também que o tribunal já havia recebido Uma outra reclamação referente a esse mesmo processo Que tinha 237 páginas e 600 parágrafos Eles falaram, ó, isso daqui tá muito longo Faça aí devidas alterações e manda de novo E daí eles mandaram um arquivo de 378 páginas e mil parágrafos Ou seja, de 237 páginas foi pra 378 e de 600 foi pra mil parágrafos Cara, eu realmente não sei o que que tá acontecendo, né Parece que esses advogados receberam aí dinheiro da BitMEX Pra frustrar os planos daqueles que estavam a processando Porque, olha só, os caras fizeram justamente o contrário do que foi solicitado pelo juiz, né Então, aparentemente dessa a BitMEX se livrou Não sei se ela era culpada ou não Mas é que ela se livrou pelo menos desse processo, sim Mas ainda tem outros rolando aí referente à manipulação Então é isso, pessoal, muito obrigado e até mais